Bom pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal, TJ na área com mais um vídeo para vocês. Hoje estamos naquele pique, estamos de goro, porque o que? Está fazendo muito frio na minha cidade. Hoje são 9 graus Celsius, mano, está fazendo muito frio e estou aqui para gravar um vídeo muito brabo. Hoje, mano, não erraste, você viveu no triplo, hoje vamos reagir à história do Mamonas Assassinas. Eu conheço algumas mulheres Mamonas Assassinas, não conheço a história, mas hoje vamos conhecer como foi criada a banda Mamonas Assassinas, porque foi um grupo musical de renome, que foi bem conhecido no Brasil e no mundo inteiro. Eu conheci Mamonas Assassinas na época por causa de duas músicas dele, eu curti, mas nem era menina, com seus cabelos. Eu não sei, eu não sabia cantar música Mamonas Assassinas, mas na época que eu comecei a escutar Mamonas Assassinas, eu não sabia. Dos anos para cá, a letra tem sido desperdiçada novamente, outras músicas que eu tenho escutado e tudo mais. Mas hoje vamos interagir de como foi, de como é, não, até que vai ser um nostalgia por aqui, mano. Eu conheço Mamonas Assassinas, eu conheci Mamonas Assassinas graças ao meu pai. Eu escutava muito Mamonas Assassinas, K.P.L.B., Roberto Carlos, Roberta Miranda, tipo, esses caras das antigas. Então, meu pai e minha mãe escutavam muito esses caras aí e hoje estou aqui para fazer o Nostalgia de Mamonas Assassinas. O vídeo que a gente vai até reagir é do canal do Você Sabia, fala lá, vai lá, dê um apoio aos manos aí. Os caras fazem um trabalho muito excelente e vamos reagir a este vídeo aqui que eles contam a história um pouco do Nomonas Assassinas, ok? Deixa o like aí e subscreva no canal que você vai até me ajudar a fortalecer demais esse canal aqui a pegar 100 mil inscritos, mano. Quem me ajudar, mano, vem cá, ajuda o Mano aqui a pegar a crescer nessa plataforma que é o YouTube, que é se subscrevendo, clicar no like. Se quiser, mano, compartilha o vídeo com o seu Mano aí que eu conheço as tardes mais semanas assina. Ou diga, mano, veja esse vídeo aqui deste Mano Africano aqui reagindo a esse vídeo aqui que você vai gostar demais, ok? É nóis. E se você viu pelo teu amigo que reagiu, que compartilhou o vídeo aí, se você viu pelo teu amigo que compartilhou o vídeo, põe a hashtag o nome do teu amigo aí que eu no próximo vídeo vou mandar salve pra os dois, ok? É nóis. Mamonas Assassinas, let's go, vamos reagir a essa história aqui que tá embrasada demais. Mesmo se você tiver nascido depois de 1995, você já deve ter ouvido falar no nome Mamonas Assassinas. Ou se não, você deve conhecer alguma música deles. Uma banda brasileira muito talentosa, que fazia suas músicas de forma única, com muito humor e alegria. Então se prepare aí, galera, porque hoje vocês irão saber um pouco mais sobre a história e a carreira dos Mamonas Assassinas. E iremos contar também um pouco sobre o acidente que tirou a vida deles. Mas antes, se inscreva no canal se não é inscrito. E como de costume, vai deixar logo o seu joinha. Yeah! Se você é fã do Mamonas e se você pediu esse vídeo, deixa o seu joinha aí. E agora vamos para o vídeo Puxa Vinheta. Como tudo começou. Fala, galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas Marques. Opa, galera, eu sou o Daniel Molo. E o Mamonas Assassinas, para quem não conhece, foi uma famosa banda brasileira de rock cômico. Em outras palavras, os caras tocavam um rock and roll engraçado, com letras cheias de piadas, histórias, duplo sentidos, sátiras. Eles eram a banda de rock, mas tocavam de tudo. E, inclusive, em seu álbum, cada música, eles exploravam o gênero musical. Tinha o heavy metal, tinha o forró, tinha o pagode. Tudo isso para brincar e zombar outras músicas do gênero. Como, por exemplo, a música muito famosa deles, chamada Jumento Celestino. Não é um rock, tem uma pegada de forró. Boys Don't Cry é uma pegada brega. Débil mental é heavy metal. Lá vem o alemão, é um pagode. Pelados em Santos tem uma influência de músicas mexicanas. Essa música eu conhecia mais, essa aqui. Essa aqui eu conhecia ali, Pelados em Santos. Não conhecia muito, todas, muito, depois do Mamonas Assassinas, mas essa aqui eu conhecia. É que na história do cancaceiro, a história do cancaceiro eu já havia visto. Um pouco, não muito, mas acho que vou fazer um vídeo sobre a história do cancaceiro. E Vira Vira, né? Solta a Roda Vira. É um reggae com influências portuguesas. Por isso, vocês podem ver que eles eram muito criativos e talentosos. E logo com seu primeiro CD, eles ganharam o mundo. Tudo começou, galera, em março de 1989. Quando o Sérgio Rioli, que tocava a bateria, conheceu Bento Rinoto, que tocava a guitarra. E juntos os dois decidiram montar uma banda de rock. Sérgio Rioli, o baterista, tinha um irmão. Um irmão chamado Samuel. O irmão não se interessava por música. Mas quando viu que uma banda estava se formando e quando viu o ensaio, ele mudou de ideia. Ele achou aquilo tudo muito interessante. Então, ele comprou um baixo elétrico e se juntou à banda do seu irmão. Os três, então, formaram uma banda chamada Utopia. Uma banda especializada em covers de bandas de rock famosas. Cantando música do Ultra de Rigor, Legião Urbana, Titãs, Paralama do Sucesso. Entre várias outras bandas que faziam sucesso na época. E em 1990, durante um show em que a banda Utopia estava realizando em Guarulhos, na Grande São Paulo. O público pediu para que a banda tocasse a música Sweet Child O Mine, do Guns N' Roses. Uma música muito famosa, porém que eles não sabiam a letra. Que é uma música em inglês. Então, a banda, nesse momento, perguntou se alguém da plateia poderia ajudar eles a cantar essa música. E foi aí que um cara quis subir no palco. Esse cara que apareceu chamava Alexander Alves. Que ficou mais conhecido como Dinho. Ele também não sabia a letra da música corretamente. Hum, cara... Que história, que história. O cara não sabia a letra da música, quis subir só pra... Vamos ver no que vai dar, mano. Vamos ver, é aquela famosa, vamos ver no que vai dar. Mas mesmo assim, subiu lá, roubou a cena, improvisando no inglês da música. E acabou fazendo uma ótima performance. E a galera gostou tanto daquele inglês improvisado. Que depois disso, a banda convidou Dinho para participar do grupo, sendo o vocalista da banda. Alguns meses depois, chegou mais um integrante. O tecladista, Márcio Araújo. E o último a entrar na banda foi Júlio, amigo de Dinho. Que entrou para auxiliar Dinho nos covers em inglês. Sem contar que Júlio ajudava a banda em várias coisas. A banda então estava formada. E então eles começaram as suas aventuras e fizeram vários shows. Porém, vários shows furados. Em alguns eles não recebiam os cachês. E isso tudo ficou rolando durante mais ou menos dois anos. Dois anos para evoluir e de várias tentativas que não deram tão certo. Mas em 1992, a banda conheceu um produtor musical muito renomado no mercado. Que mudaria o trajeto deles. O produtor musical, Rick Bonadio. No caso, Rick queria músicas autorais do grupo para ele poder ser produtor deles. E para apresentar então, a banda produziu um vinil do Utopia com seis músicas. Eles então fizeram mil cópias para poder vender essas seis músicas. E sabe quanto venderam? Cem unidades. De mil, de mil. Mas as histórias dos caras não acabam por aí. Eles não queriam desistir. Eles queriam ganhar. E foi justamente então nessa época em que o tecladista Márcio deixou a banda por causa da faculdade. E Júlio, que ajudava em tudo, acabou virando tecladista e o back vocal. E mesmo não dando muito certo, eles continuaram fazendo seus shows. Porque uma hora ou outra, o negócio iria virar. E eles perceberam que durante os seus shows, o que a galera mais gostava mesmo eram das palhaçadas. E músicas versões paródias das músicas famosas. O público gostava mais das palhaçadas e paródias do que dos covers sérios das outras bandas. Até porque aquelas palhaçadas e músicas engraçadas, era algo totalmente original feito por eles. Então o público amava aquele tipo de apresentação. Então aos poucos eles foram entendendo isso. E mudando seu estilo musical. Para eles serem aceitos cada vez mais. Já com essa ideia então em mente, eles produziram uma demo, uma demonstração, de duas músicas que talvez vocês já ouviram falar. Uma chamava Mina, Minha Pichulinha, que mais tarde acabou virando Pelados em Santos. E também uma outra música que se chama Robocop Gay. Quando o Rick Bonadio ouvir as músicas que eles já haviam feito, viu ali uma oportunidade de ouro. Ele então reuniu com toda a banda, e disse para eles que para a banda dar certo, eles deveriam mudar por completo o perfil da banda. Mudando a forma de apresentação, mudando o nome, dando assim uma nova cara para a banda. Então eles pensaram em novos nomes, e surgiram Tangas Vermelhas, Os Cangaceiros do Teu Pai, e Mamonas Assassinas do Espaço. Como assim né mano? E no final escolheram esse último nome, e reduziram ele para apenas Mamonas Assassinas. Além do nome da banda, eles tiveram que mudar o figurino deles, e também o nome dos artistas. Para deixar a banda ainda mais engraçada. Então depois de fazer todas essas alterações, agora sim a banda, a nova banda Mamonas Assassinas, estava toda pronta e preparada. Porém eles precisavam do mais importante né, para uma banda, as músicas. Eles praticamente só tinham 3 músicas originais, daquelas vertentes engraçadas, e eram apenas demo. Mas mesmo assim eles pegaram essas 3 músicas, demo, e mandaram para as principais gravadoras do Brasil, a ver né, se rolava alguma oportunidade. A produtora Amy gostou, e propôs a eles produzirem um CD de 10 músicas. Essa então foi a maior oportunidade da vida deles, só que eles tinham apenas 3 músicas. Porém como essa era uma oportunidade de ouro, e eles não podiam perder ela de forma alguma, eles enviaram 3, mas disseram que na verdade, haviam no total 7 músicas já prontas. Então para 10 faltavam 3. E disseram então para a produtora, que essas 3 que estavam faltando, eles iriam produzir no decorrer dos dias. O problema mesmo, é que eles tinham que entregar as 10 músicas, em um período de uma semana. E como os caras só tinham apenas 3, na verdade, eles tinham que fazer 7 músicas, em uma semana. Missão difícil, e uma música por dia. É difícil também, mas é uma outra ideia, imagina você fazer uma música totalmente autoral, instrumento e tudo mais, produzir letra. Então recapitulando, os caras tinham uma semana para fazer 7 músicas. Então galera, eles ficaram trancados em um estúdio, só trabalhando. E em uma semana, os caras conseguiram completar, no total, 12 músicas. Porém, duas dessas músicas foram censuradas, porque tinham muito palavrões. E aí no final então, eles entregaram 10 músicas. E foi aí então, que em maio de 1995, depois da gravadora AM ter gostado daquele álbum, enviou todos os integrantes para Los Angeles, nos Estados Unidos. Para sim, poder gravar realmente, o primeiro álbum da banda. O primeiro disco então da banda, saiu com o mesmo nome da banda, Mamonas Assassinas. E o álbum foi produzido pelo próprio Rick, que virou íntimo dos garotos, e foi apelidado carinhosamente de Creuzebeck. Atenção Creuzebeck! Ao toque de 4 já vai! Já, 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 já vai! Atenção Creuzebeck! Ao toque de 4 já vai! Já, 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 já vai! E o álbum então, foi lançado dia 23 de julho de 1995. Mas pouco tempo depois, a rádio 89 FM, a rádio rock, tocou a música Vira Vira. E como a música era totalmente diferente, engraçada, acabou fazendo um grande sucesso. E com isso, esse foi o disco de estreia que mais vendeu cópias aqui no Brasil. E também o disco de estreia que mais vendeu cópias em um único dia. Totalizando 25 mil cópias vendidas em apenas 12 horas, após a música ter tocado na rádio. Ou seja, quando o disco estava nas prateleiras, antes de tocar na rádio, ninguém nem sabia do disco. Mas quando ele tocou, todo mundo quis comprar o disco na mesma hora. O sucesso, galera, viu com força para eles. Não só o público adulto, mas também o infantil. Tudo isso por causa das músicas engraçadas e das fantasias que eles usavam na televisão, que acabavam chamando a atenção da família inteira. E em questão de meses, os caras já tinham ido em todos os programas da televisão brasileira. Todos os canais. E sempre eles iam com uma fantasia diferente para agradar o público. Às vezes vestidos de chapolim, outros de presidiários, fantasias de brega, né? Eles se apresentavam cerca de 8, 9 vezes por semana. E se apresentaram em 25 dos 27 estados do Brasil. E em pouquíssimo tempo, os Mamonas Assassinas se tornaram os artistas com o cachê mais caro do país. Variando de 40 a 100 mil reais. Isso lá na época. Só com os caras, galera, a produtora Amy faturou mais de 80 milhões de reais. Até porque a banda chegou a vender uma média de 50 mil cópias por dia, além dos vários shows que eles tinham que fazer. E toda vez que os Mamonas apareciam em algum programa de TV, a audiência daquele programa triplicava. E isso acabou gerando uma guerra entre as emissoras para ver quem apresentava a banda, quem tinha a banda nas mãos. O emissor é grande até tentou contratar eles por 3 anos e com exclusividade. Mas a produtora rejeitou a proposta. Os caras eram tão fortes, galera, que outras bandas tinham medo de marcar shows nos mesmos dias que os Mamonas. Pois eles sabiam que todo mundo ia dar preferência aos Mamonas do que as outras bandas. E isso acabou gerando uma certa rejeição por alguns músicos, jornalistas e pessoas famosas. Tipo invejinha, né? E em janeiro de 1996, eles fizeram um dos shows mais importantes da banda, no ginásio Tomeuzão em Guarulhos, São Paulo. Esse show foi bastante importante para eles, porque 5 anos antes, quando ainda era a banda Utopia, eles tentaram fazer um show ali no local, mas foram rejeitados. E quando eles foram rejeitados, Dinho falou para os produtores que rejeitaram eles. Um dia seremos famosos e vocês irão implorar para a gente tocar aqui. E assim aconteceu anos depois. Eles fizeram um show para 18 mil pessoas, e Dinho acabou desabafando e contando essa história no palco para todos que estavam lá. E contou essa história de que quando eles não eram ninguém, ninguém acreditavam neles, mas ele disse que um dia chegariam lá. E aquele dia tinha chegado. Eles estavam onde eles queriam estar. O Acidente não, os caras foram foda, foram persistentes, amém? Agora, como se diz, mano, nessa vida aqui, a gente vai tomar muita porrada antes de vencer. Você vai tomar mais porrada do que você vai ter solísmo no rosto. A gente vai ter solísmo no rosto vai ser contável, às vezes, que você vai ver esse solísmo no rosto. Mas você vai ter tanta porrada na porrada que você não pode tomar uma porrada e se esconder. Você tem que levar aquela porrada e ganhar força com aquilo para poder atrás do que você quer. Então, mano, não desista só porque alguém me diz que você não consegue. Você diz, você sabe que você consegue e você deve correr atrás porque você sabe que você consegue. Essa pessoa que não acredita é que não acredita em ti. Então, você mostra para a pessoa que você é o cara que você mesmo está preparado para estar. É o mundo, eu digo que o mundo funciona, mas todo mundo quer pisar nas pessoas, quer pisar nas pessoas. Parece que a gente é feliz pisando nas pessoas, mas, Joe, não precisa pisar em alguém para ser feliz. Simplesmente, se for para apoiar, apoia. Se não for, para não apoiar, não apoia. Simples assim, tá ligado? Como vocês viram, galera, os Mamonas Assassinas praticamente bateram todos os records. Os caras foram do zero ao infinito em pouquíssimo tempo, conquistando praticamente todos os brasileiros e também o mercado brasileiro. Podemos dizer que eles eram únicos no segmento e na época eles eram os artistas da moda, do momento, mas infelizmente, galera, o sucesso deles não durou muito. Desde o lançamento do primeiro CD e o boom da banda, eles ficaram no auge, explodindo, no sucesso absoluto, durante sete meses. A banda já estava tão bem que estava fazendo sucesso até em outro lugar do mundo, em Portugal, e tinha até data marcada para um show, dia 3 de março de 1996. Porém, um dia antes, no dia 2 de março, a banda estava voltando para São Paulo depois de fazer um show em Brasília e um jatinho deles que eles sempre viajavam. O que aconteceu foi que quando eles estavam quase chegando, o piloto perdeu o controle do avião e o avião acabou se chocando com a Serra da Cantareira, que fica em São Paulo. E faltava a galera apenas 10 quilômetros para eles chegarem no aeroporto de Guarulhos. Já estavam quase em casa, tá ligado? Já, tipo, ufa, finalmente chegamos, quando do nada aconteceu uma fatalidade. O acidente foi tão feio que ninguém sobreviveu. Nenhum integrante e ninguém na tripulação. Mano, como pode? Os caras lançam um álbum. Menos de um ano. Explode demais, sendo, tipo, um dos maiores sucessos que o Brasil já viu. E do nada os caras vão embora, mano. Depois de várias investigações, a perícia descobriu que o motivo do acidente foi um erro do piloto, que no momento ali era para ele ter feito uma curva para a direita, mas ele fez a curva para a esquerda, pois a torre estava orientando ele durante o momento da aterrissagem. Só que como ele foi para a direção errada, o avião acabou se chocando com o morro. E há um mistério meio sobrenatural em cima desse acidente, pois todos os integrantes tinham alguma relação com o avião. Para vocês terem uma noção, todos os integrantes da banda moravam ali próximo do aeroporto de Guarulhos. Samuel, quando era criança, só desenhava aviões. Antes da banda se chamar Utopia, ela recebeu um outro nome, Ponte Aérea. No disco do grupo, tem agradecimento a Santos Dumont por ter inventado o avião, porque senão eles teriam que ter mixado o disco a pé. Teriam que ter ido lá a Los Angeles a pé, né? E existem vários outros fatores que relacionam os Mamonas Assassinas com o avião. Mas o mais impressionante de todas as histórias aconteceu justamente no dia do acidente. Júlio disse a um amigo cabeleireiro que havia sonhado com um acidente de avião. E inclusive essa fala foi até gravada. Essa noite eu sonhei com o acessinho, vai ser que o avião cair, não sei. Júlio praticamente previu tudo aquilo 12 horas antes de tudo aquilo acontecer. Depois disso, então, a banda se foi e o Brasil inteiro ficou de luto. Pois o Brasil tinha acabado de perder uma banda que poderia ter crescido muito mais. Eles estavam apenas no primeiro disco deles. Imagina aí o tanto de sucesso que aquelas cabeças criativas poderiam ter criado. Mas infelizmente essas coisas acontecem na vida. Mas mesmo assim os Mamonas terão aí pra sempre. Mesmo com apenas um álbum, né velho? Exatamente. Deixando assim um legado gigantesco e uma legião de fã até hoje. Eu mesmo sei todas as músicas, mano. Eu e meus primos a gente pegava os DVDs com karaokê e ficava cantando lá o Robocop Gay. Várias músicas, mano. A gente sabe todas. E mesmo então com as músicas politicamente incorretas, falando besteiras, zoando várias coisas, os Mamonas Assassinas deixaram um legado gigantesco e único, né? Até hoje a cultura deles vive entre nós através de suas músicas ou de referências e também de nomes que eles criaram. E mesmo assim depois de todo o acidente o nome Mamonas Assassinas ainda era muito forte e muitas empresas queriam ganhar dinheiro em cima disso. Apenas usando o nome dos caras. O nome e a fama que eles tinham. Empresas de produto alimentício queriam o nome Mamonas Assassinas, brinquedos e até revistas em quadrinhos. Todo mundo queria usar o nome deles. E mesmo sendo uma fatalidade, o legado dele será eterno e ficará para sempre entre nós. Ah, que isso aí, bruxo? Mamonas Assassinas. Porra, eu curti essa vibe. Eu não sabia desse detalhe do acidente ter algo sobrenatural e tudo mais. Do cara ter sonhado e tudo mais. Eu não sabia disso. Mas eu curtei muito as músicas de Mamonas Assassinas. Eu acredito que eu tenho o Bruno, um dos meus amigos, curtei demais. Acho que o único cara que me conhece, que me conhece, mamonas Assassinas é Maia. E a propósito, eu tenho canal no YouTube de Word Channel que são do vídeo que eu tenho que dizer conhecer. Mano, vão lá. Conheça o cara no dedo que é muito, muito, muito bom. Super recomendo. Ok, TJ na área com mais um vídeo para vocês. TJ, deixa o like, subscreva-se, compartilha. Se gostou, é nóis. Bang, bang. Até a próxima.